Fala torcida do fogão, fala galera, bom dia para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do bota, fogo de futebol e regatas, né? E aí, Luiz Henrique, vem ou não vem? Mídia Internacional deu ontem como tudo certo, o garantia do Luiz Henrique aqui, inclusive o Fabrício Romano, o melhor jornalista em termos de transferências do mundo, tá? Inclusive o Romano, o Fabrício Romano falou que o Luiz Henrique na terça-feira, hoje, estaria viajando ao Brasil, tá? Para fazer os exames e assinar. E aí, outros setoristas internacionais, inclusive os que cobram o Beto, também deram essa informação. E a mídia nacional dizendo que não, ainda não está fechado. Ainda o Botafogo tenta, o que mais irrita a gente é, o Botafogo tenta convencer o jogador a jogar aqui. Isso é a fala da mídia nacional. Sabemos que é uma mídia tendenciosa, sabemos que é uma mídia que tem uma má vontade gigantesca com o Botafogo, mas é uma palavra que incomoda a gente, beleza? E hoje, ele treina normalmente no Beto, então significa realmente que não está fechado. Porque se tivesse fechado, ele não estava treinando, ele estava arrumando as malas para vir embora, tá? Ou então, ele iria até no clube, mas para se despedir de funcionários e jogadores, não treinando, correto? E a gente escuta também, lógico, que é de setoristas flamenguistas, que o Mateuzinho pode não ir para lugar nenhum, porque o Flamengo não quer negociá-lo com o Corinthians, ele não quer jogar no Botafogo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos agora aos 44 mil inscritos. Pessoal, não estou fazendo live, tá? Estou em reunião, voltei a trabalhar, por isso tem nosso videozinho. Mas obrigado pela presença, deixe o teu like e curte aí o que a gente vai conversar. Quer dizer, curtir não, né? Vamos tentar entender. Botafogo e Luiz Henrique partem para crer que acerto definitivo possa ser hoje. Atacantes ainda não vêm ao Brasil. Segundo, segue a novela Luiz Henrique. O Botafogo já acertou o combate para a compra de 20 milhões de euros, mas falta o ok do jogador. Segundo, segundo o jornalista do O Globo, João Pedro Fragoso, o acerto definitivo pode ocorrer hoje. O repórter afirma que as duas partes acreditam que o desfecho pode vir nesta terça. No entanto, como ainda não houve concretização na negociação, o atacante de 23 anos não viajará para o Brasil hoje. Segundo a imprensa, um dos empecilhos é que Luiz Henrique pediu uma garantia contratual de ida para a Europa no futuro. Provavelmente para o Lyon. O Botafogo já teria topado, faltando detalhes finais para o acerto. Cara, o que mais irrita a gente é a galera queimando a largada. Correto? A última informação que eu tive foi ontem, meio dia. A pessoa me disse que estava por detalhes. Estava por detalhes. Beleza? E aí a gente faz a live à noite com informações de parabéns ao Romano, informações do Hélito Arruda, que estava tudo certo. Então a gente passa a informação que estava tudo certo. Anderson, mas você falou que estava tudo certo. Eu li uma informação. A informação que eu tinha meio dia de ontem era que faltavam alguns detalhes. E pelo que está falando ainda falta. Pô, mas que detalhe é esse que já está elevando, ó, quanto tempo? Daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Mateuzinho não topa a ida para o Botafogo. E pode permanecer no Flamengo. Que não quer negócio com o Corinthians de jornalista. O futuro de Mateuzinho, alvo de Botafogo e Corinthians, pode acabar sendo ficar no Flamengo. É o que informa o jornalista Vene Casagrande no SBT. Segundo ele, o lateral direito não quer topar uma ida para o Botafogo. Além disso, o Flamengo estava travando a negociação com o Corinthians. Por causa da condução inicial do clube paulista com direito a nota oficial. A proposta do Botafogo é de 4 milhões de euros. Isso vem do Vene Casagrande, tá? Mas é uma notícia que incomoda bastante a gente. Agora, agora, o Botafogo, está faltando um pouco de amor próprio, né? Está faltando um pouco de amor próprio. O jogador não quer vir jogar aqui? Manda para a caixa prego, pô. Não quer jogar? Então, fica lá, a mofa na reserva. Quem é Mateuzinho? Quem é Mateuzinho para querer escolher onde vai jogar? Então, fica lá no Flamengo. Não é possível que o scout não tenha criatividade e fale assim, calma, rapaz, tem outros melhores aí. Isso serve para o Luiz Henrique também, que é um excelente jogador, uma excelente contratação. Eu sei que é uma contratação de 106 milhões de reais. Não é fácil, não é do dia para a noite que vai acontecer. Mas vem cá, irmão. Vai ficar com esse codoce até quando? Aqui é Botafogo, pô. Tá? Tem que parar com essa palhaçada. Está incomodando. Está incomodando a condução dessas negociações, tá? Eu espero realmente que hoje a gente tenha um resultado final. Sim ou não de ambas as partes. Mas, se continuar nesse imbróglio, é melhor nem vir. Porque a torcida não vai aceitar esses caras assim, não. Ok? Que mudem a postura. O Mateuzinho, eu já quero que fique no Flamengo. Mas o Luiz Henrique, vem logo, irmão. Para com essa palhaçada e vem logo. Tá? Galera, hoje teremos pré-jogo um pouco mais cedo. Quer dizer, bem mais cedo. Porque eu irei ao jogo. Tá bom? Se liguem aqui no canal. Se inscrevam no canal e deixem o seu like. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo carinho. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó. Fui. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.